Triste demais. Ô, Alex, deixa eu te falar. Tá vindo uma matéria e cai entre nós, né? A gente que vai no mercado, a gente sabe que tá tudo com preço nas alturas. Agora, parece que a ceia de Natal esse ano vai estar muito mais cara do que a gente imagina ainda, né? Cátia, faltando praticamente um mês pro Natal, a senhora, o senhor se prepare, porque vai ser salgado, as coisas já subiram. E a expectativa, Cátia, é que o preço suba ainda mais pra quem deixar pra última hora. Então, isso faz diferença. Sabe quando eu saí daqui e fui pro sacolão? E eu tava vendo o tender. Tem tender, varia entre 58 e 75 no mesmo sacolão que eu fui, dependendo da marca. Mas aquele tender bolinha sem osso, eu não achei que tava tão alto o preço, não, porque ano passado tava bem mais. Tava mais, é, tava mais salgado. Então tem produto que tá mais caro e produto que não. E quem puder vai dar uma estocadinha pro Natal, dá tempo, né? Ah, só comprar agora é melhor. Ou substituir, né, pelo que tá valendo mais a pena, né? Também, ó, acho que é válido, sabia? A gente tem que aprender a fazer isso. No mundo inteiro todo mundo faz, e aqui a gente é besta. A gente quer ficar as quietas, quer fazer um negócio, e tal, o preço que for a gente paga? Não, valorizar o dinheiro da gente. É, tem matéria, não tem? Tem do Felipe Peixoto, Cátia. Ah, então vamos ver, olha lá. Em vez de azeite de oliva, que subiu mais de 30% em um ano, que tal óleo de canola? O amendoim é uma alternativa para castanha de caju e nozes. Também dá pra fugir dos aumentos da uva e do abacaxi. A gente pode escolher frutas como a maçã, a laranja, que são frutas também ricas no complexo B, na vitamina C. Assim também como o melão, a melancia, também fazem uma ceia bem bonita e rica em nutrientes. Bacalhau até que não subiu muito, ficou abaixo da inflação. Mas dá pra substituir por peixes mais em conta. O frango inteiro aumentou 5%, só que ainda sai mais barato que o peru. A carne de porco ficou 10% mais cara em um ano. Silvio, dono de açougue, destaca alguns cortes suínos que saem mais em conta que o pernil. A copa lombo, que é a cabeça do lombo, maravilhosa, que dá pra um belo assado. Ou então nós partimos pro braço, que é a paleta, paleta do suíno. A paleta é ótima. Maravilhosa também. A gente já começou com quebra de safra, é bom lembrar que a agricultura esse ano não contribuiu muito bem pro PIB. Tivemos também enchente no sul, queimadas no centro-oeste, bandeira vermelha na energia elétrica e ainda tivemos uma desvalorização do real de 17%. Tudo isso junto leva a um pacote que eleva os preços, que a gente pode esperar algo entre 7% e 8% na inflação da sede de Natal. Esses aumentos são uma média nacional, mas aí no seu bairro pode ser diferente. Pode ter um mercado com um produto em oferta. Então a dica de se planejar e pesquisar nunca envelhece. Vem se comprando durante duas semanas antes, mais ou menos. Você compra tudo num mesmo lugar ou você pesquisa? Não, a gente vai olhando em todos os lugares. E tem que fazer isso, gente. Sim. Eu falei do tender, né? Mas, sei lá, não acho muito um tender assim, R$ 70. Tá, vê uma outra carne, a gente falou dos suínos. Filé mignon suíno tem um preço muito baixo. Lá no açougue perto de casa está 21 o quilo. Ah, é? Dá pra você fazer muita coisa. Dá pra fazer ele assadinho, dá pra fazer com molho. Ah, no meu Instagram mesmo pus, acho que três receitas usando filé mignon suíno. Dá pra você fazer no Natal. Ou um frango, o peixe. Também tá caro, né? Tá, a gente tá muito, só tem que pesquisar. Pesquisa, junta com a família, vê o que é que vai fazer coletivo. Dependendo da empresa, ganha a cesta. A gente vai ganhar aqui na Band, já avisaram. E aí o que você faz? Faz uma maionese, faz uma saladona mesmo, porque a gente tá num país tropical. É verão no Natal. Calor. Deixa pra comer as castanhas depois, com um pouquinho só de alguma coisa que você goste, né? Mas não faça aquelas mesas que depois você come até o Réveillon, mesma comida. Sabe, hoje em dia não dá, minha senhora. Não é nem bacana hoje em dia, pro mundo de hoje, né? É um desperdício. Eu acho. Ah, hoje, por exemplo, o Celso, o doutor Costella tá aqui. Vem cá, Celso, senhor. Faz favor. Fala, mestre. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Que dicas você podia dar de carnes que sejam gostosas pra fazer na ceia de Natal e que tenham um preço mais baixo? O próprio cupim é bom, não é? Nós estamos com um problema geral de aumento de preço muito grande no mercado. A carne tá faltando, tá em escassez. Então, as pessoas... Eu, eu usaria bastante o suíno. Suíno. O cordeiro também aumentou. Mas o suíno ainda se torna... Tipo o pernil. Quanto que tá perto lá que você compra pernil? Faz ideia? É que você compra muita quantidade, né? Não, eu não... Eu não uso muito pernil, eu uso costelinha. Mas a costelinha com a panceta tá em torno de R$18,00, R$19,00. Tá bom. Mas eu compro de frigorífico, né? Ah, mas no açougue perto de casa, a costelinha já tá R$20,00. É. R$21,00. Então, preço bom. E a costelinha que eu compro, que eu uso pra pagar esse preço, é a costelinha aqui embaixo, a panceta, com a pele, que daí vai fazer pururuca. Então. É um prato muito legal, dá pra fazer muita coisa. Picanha suína. Picanha suína. Né? O suíno, ele puxa um pouco. O bovino subiu muito. Agora, se você quer fazer... Ah, quero fazer uma ave, vai. Ué, o que que faz? Vê qual ave que tá mais barato. Se é um chester, se é um peru, se é um frango. Frango. Faz aquele frango desossado e é cheio, fica uma delícia. Frango atropelado pra fazer assado. O frango, você tem N opções de receitas pra fazer, né? Agora, o que a gente não pode é entrar em falência pra entrada do ano, porque você gastou tudo que você tinha e que não tinha nascer de Natal, concorda? É, não pode. Não pode, gente. Não cabe, né? Tem que... As pessoas têm que aprender aquela economia básica de casa, né? É verdade. E escolher o produto que tá no preço que vale. Se tá mais alto, não compra agora e compra depois. Verdade. Obrigada, viu, meu amigo? Já vou na cozinha pra gente fazer o nosso... Obrigado até já.